Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos de volta no Survival Marotão E no vídeo de hoje pessoal, como prometido, nós faremos uma mob trap com aquela dungeon com mob de zumbi que a gente encontrou Nós faremos uma farm de XP pra gente ter XP infinito pessoal Então hoje nós faremos o primeiro circuito de redstone, o primeiro sistema de redstone do Survival Aê que beleza, fui eu que criei esse sistema de trap pessoal? É claro que não, eu não entendo nada de redstone, vocês estão cansados de saber disso né Mas eu vou deixar na descrição o link do tutorial que eu acompanhei Então tipo assim, se você achar, ah não Jazz, você podia ter feito desse jeito que era mais fácil Ah não Jazz, aquele jeito ali era mais tranquilo de fazer Pessoal, eu peço desculpas, mas é porque eu copiei a letra mesmo, o tutorial, porque eu não manjo nada de redstone, entendeu Então o caso é esse, deixa eu ver uma coisa aqui Pacífico né, pra variar, vamos colocar aqui no normal E a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal, são os ingredientes, a gente precisa de vários ingredientes aqui Primeiramente pessoal, tem muita porcaria aqui né, ah que surpresa, o menu do Jazz tá uma bagunça Que bagunça, vamos lá então, vamos depositar aqui fios Vamos pegar esse urso aqui, transformar em bone meal que a gente vai depositar isso aqui Nossa cara, tá uma bagunça, tá uma bagunça isso aqui rapaz, não Essas árvores aqui é bom ficar com 17 pelo menos Ah, fa fa fa, quanta porcaria Tem muita areia, eu não vou trabalhar com areia Mas eu posso ir na praia depois né pessoal, ia ser interessante eu fazer isso Temos cocô abinhos, não tem nenhum depositado aqui? Tem, tenho sim Ahn, temos uma flecha só A gente pode precisar, nunca se sabe Vamos pegar essas carnes aqui, podres E vamos dar para os nossos cachorritos Vamos dar para o floquinho Olha a cabeça do floquinho aqui, será que dá? Haha, deu Vamos lá pessoal, vamos dar agora Ahn, essas quatro carnes saltando para os nossos quatro cachorros Estão todos com a cabeça de fora Ai ai, seus cachorrinhos safadinhos Vamos lá, beleza Ahn, vamos pegar aqui mais trigo E produzir vacas Espera, deixa eu entrar primeiro Produzam, 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 produzam Produzam crias para o jazz Beleza Beleza, beleza Depois eu vou matar essas vacas aqui E pegar carne e tal Por enquanto não, porque eu tenho carne de frango também ainda Eu tenho frango e batata doce, rapaz Beleza Vamos também procriar as galinhas Você, você Vamos ver se essas galinhas não fogem, né cara Porque eu não consigo lotar isso aqui de galinha Não tem jeito Eu simplesmente não consigo, pessoal Bom, vamos lá depositar mais coisas Vamos ver aqui E aí a gente vai começar a pegar os ingredientes certinho Para a nossa mob trap Vamos depositar essa obsidiana aqui Porque eu tenho certeza que futuramente a gente vai precisar Esses pistões eu sei que a gente vai precisar Então eu já vou pegar eles É, é, acho que eu vou ficar com isso mesmo, pessoal Tá bom, tá bom, tá bom Eu acho que eu vou fazer uma pá aqui de ferro, pessoal Porque eu vou precisar escavucar bastante lá Tem muita areia lá, né Então eu tenho que criar uma sala Então é necessário eu ter uma pá melhorzinha Porque essa minha pá de pedra está quase acabando Beleza, pessoal Vamos começar aqui Então, eu estou com a lista aqui comigo Eu vou precisar primeiro de 45 blocos Não especificados Eu vou usar o Nether Rack, pessoal Porque ele tem uma cor bem diferente da pedra Então vai ser legal para diferenciar Então eu vou até, inclusive Deixa eu guardar esse fritinho Se eu esqueci disso, pessoal Inclusive, eu vou separar aqui a contagem Então são 45 45 Beleza, tá aqui, 45 Vamos colocar mais para cá Beleza 45 blocos Não especificados Qualquer um, o que quer dizer, né Eu vou precisar de 25 repeaters, cara Eu vou precisar de muita redstone, pessoal Muita redstone Vou gastar muito Não, até que ferro eu não vou gastar, não Porque pistão que eu vou precisar são só dois Eu já tenho os pistões Então eu não vou gastar, na verdade, nenhum Nenhum ferro Pelo menos isso Mas é o que eu vou precisar Primeiro, onde estão minhas tinturas Minhas texturas Minhas tinturas Beleza, tá aqui Vamos primeiro aqui Pegar um stack de 64 Vou pegar dois stacks aqui, pessoal Por segurança Vamos lá A gente vai lá embaixo pegar aquele monte de redstones, pessoal Que a gente vai precisar de redstone wire Redstone torch Então vamos lá Vamos descer Jerônimo Pulou, beleza Vamos lá Então vamos continuar aqui Repeater Vamos pegar aqui nossas redstones E vamos craftar aqui A gente vai precisar de 25 Tá Vamos fazer primeiro Eu vou precisar de 50 tochas, então É É Tocha pra caramba, né Vamos ver aqui Precisa de 50 tochas, pessoal Ah, você tá de Brincation with me, cara Vou precisar de muito mais, pessoal Precisa de pegar muita madeira Até que redstone eu tenho bastante Mas Tocha aqui é bonada Então Tem que pegar mais madeira, pessoal Pronto Peguei a madeira aqui Vamos continuar então, pessoal Opa Aqui embaixo A gente tinha aqui 36 Então a gente precisa de mais 14 Opa Opa 14 Tochas Vamos fazer aqui então Uns 20 sticks Que é bom que sobra mais sticks Pra depois Vou transformar isso aqui tudo Em madeira também Hum, sobrou Não queria que sobrasse, pessoal Porque olha o estado Olha o estado Olha a situação Caramba, tá bacana Vamos depositar essa netherrack aqui, vai Deposita netherrack E Scobblestone Que eu poderia depositar também Mas tudo bem Vamos lá Vamos continuar Vamos fazer aqui Mais 14 redstones 14 Beleza Isso dá ao todo 50 redstone toars Beleza, pessoal Agora A gente vem aqui Divide A gente vai ter que colocar aqui 25 aqui 25 Pessoal A gente precisa desse tanto de repeater Porque Ele vai ser o contador Para que o pistão Ele fique acionado Opa 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 Tempo o suficiente Pra poder Fazer com que o zumbi Fique faltando um soquinho Pra ele morrer Senão Vou ter que usar minha espada E vai desgastar ela inteira Entende E beleza Aqui a gente põe só isso aqui Não é verdade Vamos gastar esses 4 redstones primeiro E agora A gente vem aqui Beleza 25 repeaters Pessoal Então O segundo item da nossa lista Tá pronto Vamos tentar separar eles aqui Da forma como que der Aqui 45 blocos 25 pistões Beleza A gente precisa de 3 redstone wires Então 1 1, 2, 3 Redstone wire Agora a gente precisa de mais 3 tochas de redstone Ainda bem que a gente fez mais stick aqui 1, 2, 3 Beleza Agora nós precisamos de 2 stick pistons Vamos deixar os 3 juntos aqui Não faz diferença não E nós vamos precisar de 2 baldes d'água E uma alavanca Vamos fazer uma alavanca aqui E aqui ele vem Caraca É, agora ferrou Agora o bagulho ferrou Vamos jogar isso aqui fora Vamos postar isso aqui E eu vou precisar do balde Eu vou precisar do balde E vou deixar aqui o stick Aí a gente vem Ah, o balde pode ficar aqui, cara Vamos deixar um baldezinho aqui Que a gente só precisa de 2 Vamos pegar aqui os baldes d'água 1 e 2 É, o nosso menu aqui está abarrotado Pessoal Mas aqui estão prontos Todos os ingredientes Que a gente vai precisar Para fazer a nossa mob trap Eu peguei aqui também uns pedregulhos Pessoal Para a gente poder fazer a sala Porque como ali é só um buraco Eu tenho que fechar ela Para ficar melhor E é isso que eu vou fazer Então vamos subir ali Vamos tentar arrumar o menu Depois está mais algumas coisas E a gente vai partir lá Para a área dos zumbis Estou chegando aqui, pessoal A nossa d'água Acho que está ali Vamos ver se está aqui Só para conferir Isso mesmo, pessoal Bom, vamos entrar primeiro E tirar esse baú A primeira coisa que a gente vai fazer É tirar esse baú Porque ele não pode ficar aqui A primeira coisa que nós vamos fazer É abrir a sala, pessoal A gente precisa que essa sala aqui Tenha 9 por 9 Ou seja Que tem 1, 2, 3, 4 A gente vai ter muito problema com a areia, pessoal Não é à toa que eu fiz a minha pá de ferro Porque eu já sabia Que a gente ia ter problema com isso Então tem 4 para cá E mais 4 para cá Então a gente tem que abrir até aqui Vai ter 4 de altura também, tá, pessoal 4 de altura E aqui 1, 2, 3 Aqui sobe mais 1 Beleza E aqui a gente vai 1, 2, 3, 4 Por isso que eu peguei bastante Caboustone, pessoal Porque eu vou precisar Para fazer essas paredes Caraca, eu apanhei Ah, deve ter caído neve Quer ver? Olha, a gente pega aqui Neve não, areia Perdão A gente pega aqui Então, olha só 1, 2, 3, 4 Então a gente limpa aqui Isso aqui Deixa eu pegar 4 para cá primeiro Vamos lá 1, 2, 3, 4 Beleza Então a gente tampa aqui Olha Por enquanto Vamos tampar assim Olha Aqui, olha Tem 1, 2, 3, 4 De altura Então tampa aqui assim Tá vendo? Eu quero manter tudo De caboustone Só para manter o padrão Pessoal Ih, eu vou ter que limpar Bastante Ah, maldia Deixa eu pegar aqui Minha Pá De ferro, né É muita areia Pessoal É muita areia Eu vou me organizar melhor depois Tá? Não se preocupem E agora, pessoal O que eu vou fazer? Eu vou Fechar e abrir ao mesmo tempo Eu vou abrir as paredes aqui E fechar depois O teto e tal Para realmente transformar isso aqui Numa sala Bem, 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 bem compacta E eu vou ter que tirar muita areia, pessoal Muita areia mesmo Então Já volto, galera Pessoal Levou muito tempo Mas eu consegui fazer A minha sala De 9 por 9 Eu tive sérios problemas Com a areia Olha o tanto de areia Que eu acumulei aqui, pessoal Tive sérios problemas Com a infiltração Inclusive A parede do lado De lá Tem uma areia Meio que para marcar O fato de que Tudo aqui do lado É água Nossa, essa barulha de monstros Tá terrível Mas tudo isso aqui Que tá Depois dessa parede É água Então eu não posso fazer Nenhum túnel Nem nada Porque senão Eu vou ter de novo Sérios problemas Com a infiltração Agora Eu tô descendo O terreno Dois blocos, pessoal E uma coisa que eu tenho que fazer Aqui Que pelo menos Um tutorial sugere Que eu faça É isso aqui, olha Colocar esse pilar aqui assim É na parte de cima E agora Como eu disse Eu vou descendo aqui tudo Dois blocos De altura Pra poder fazer As correntezas D'água Pra que os zumbis Eles já Assim que eles nasçam Eles já caiam na água Entende? Então isso vai ser Bem mais rápido Vai ser bem mais prático Pra nossa trap Terreno rebaixado, pessoal Só que eu preciso Fazer alguma coisinha Aqui Que o tutorial Não colocou na lista Que é uma placa Mas tudo bem Eu tenho todos os recursos Aqui pra fazer uma placa Só não tem mais espaço Pra nada, né? Mas tudo bem Vamos guardar isso aqui Madeira a gente guarda também E beleza Deixa eu pegar aqui A nossa Crafting Table de volta Eu posso pegar ela? Não, não tô podendo Então o que que eu vou jogar fora? Jogar essas 27 areias E beleza Bom, pessoal Como eu disse Agora eu coloquei uma madeira Aqui em vez de uma areia, pessoal Pra marcação da água, né? Como eu sei que essa parede de cá Tem muita água Então eu decidi fazer O túnel Que a gente vai poder Matar os zumbis Do lado oposto Pra gente não ter perigo Com infiltração, pessoal Então vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai fazer Uns L's invertidos aqui Na parede Que tem água E a gente vai fazer um triângulo Aqui, olha Desse jeito aqui, ó Aqui A gente vai fazendo um triângulo Tá vendo? Bem rápido Deixa eu pegar Ah, tô sem pá, cara Vou fazer com a mão mesmo Tentar ser o mais rápido possível Aqui, pessoal Aqui Peraí Não, não Aqui tá errado Olha, fiz errado Que era pra ser um triângulo Isso Beleza Aqui Beleza Aqui tá o triângulo Tá vendo? Olha É uma espécie de triângulo Agora a gente vem com os baldes d'água E vai encher isso aqui tudo de água Opa Deixa eu pegar aqui o outro balde Ah É muito item, pessoal Toda hora eu tô me perdendo aqui Isso Beleza E aí as duas correntezas vão se encontrar justamente nesse ponto do triângulo aqui Agora a gente vai quebrar Um bloco Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Beleza, pessoal Beleza, tá aí E agora a gente pega a placa aqui E, e, e Pera, pera, pera Eu preciso jogar muita coisa fora Tem muita areia sobrando aqui, pessoal Vou colocar uma placa aqui Opa Isso Beleza Pronto Finalmente estamos seguros aqui E agora Olha pra isso, pessoal Olha o tanto de item A gente vai contar Um Dois Três Quatro E vai abrir aqui Um super túnel, pessoal A gente vai ter que abrir aqui um túnel gigantesco Pra poder fazer a nossa área de matança Vamos dizer assim A nossa área de assassinato dos zumbis Então eu vou criar essa sala aí que eu tenho que fazer, pessoal Eu preciso fazer ela E já volto Abri a sala aqui, pessoal Eu acho que a gente vai ter um espaço suficiente aqui E agora a gente já pode começar o circuito mesmo Inclusive fiz essa área aqui de armazenamento Com fornalha e crafting table Pra eu poder depositar esse monte de itens que tá aparecendo aqui Mas vamos lá, pessoal Simbora, simbora, simbora Eu mudei de ideia, pessoal Eu não vou usar mais o netherrack Porque redstone é vermelho Netherrack é vermelho Isso não ia dar certo, pessoal Ia ficar muito misturado Ficar difícil de ver Então vou usar a madeira mesmo de carvalho Bom A gente vai colocar aqui um pistão aqui Vai contar dois boxes Colocar um aqui Beleza Agora Eu vou Vou colocar um cabossone aqui Só pra eu poder Posicionar direito os pistões, pessoal Porque pistão É uma parada meio chata de se posicionar Quer ver, ó Aqui, deu Mas aqui eu vou ter que subir Acreditem em mim Acreditem no jazz, pessoal Vamos lá Aqui Vamos lá Não, aqui eu ainda vou ter que vir mais pra cá Pessoal, pera aí Pera, pera, pera Eu já tentei posicionar Tipo Só pulando e tal Mas fica muito errado, pessoal O pistão Ele mira pra baixo Então acaba dando errado Beleza Agora A gente vai tirar isso aqui Pode tirar Vamos colocar madeira mesmo Colocar uma madeira aqui Colocar uma madeira aqui E agora A gente põe Tochas de redstone Aqui e aqui E já viu que deu uma pressionada ali, né, pessoal Então agora Deixa eu Tirar esse pistão aqui Que eu acho que eu não vou precisar dele Agora A gente vem aqui assim Deixa eu tirar esse aqui, pessoal Aqui, beleza E aqui a gente faz Uma espécie de L Aqui Deixa eu colocar uma cobstone aqui Pra poder trabalhar melhor Beleza Aqui Aqui a gente põe uma Outra Tocha de redstone Pera, pera, pera Isso Aqui vai ficar muito mais fácil agora Coloca uma tocha aqui Coloca um Repeater aqui Beleza Olha, já deu até umas ativadas Meio doidas aqui Mas tudo bem Agora a gente precisa conectar Essa tocha de redstone Até lá em cima Tá, pessoal? Então a gente vai fazer isso aqui Olha Beleza Vamos tirar O excesso Pera aí, pessoal Fiz errado aqui Era pra ter tirado essa aqui Isso Beleza Beleza Aqui a gente põe aqui E aqui eu vou ter que dar mais um bloco Porque no survival É tudo muito mais difícil, né? Mas beleza Os dois blocos estão se ativando ali Estão sofrendo o efeito Disso, né? Do conjunto de redstone E tal Uma coisa que a gente pode fazer também, pessoal Que eu esqueci É tampar isso aqui, olha Colocar aqui 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 E vim descendo Aqui tem um, dois, três Tá certo E deixa só um bloco aqui Só pra gente poder ver as pernas dos zumbis Agora A gente faz uma espécie de U aqui Olha, deixa eu voltar Colocar o cabustone aqui Faz uma espécie de U aqui assim Olha Desse jeito Coloca Uma redstone aqui Tira isso aqui Deixa eu pegar aqui os blocos Que estão sobrando Pra gente não perder eles E a gente vai colocar aqui Uma Alavanca Depois eu vou arrumar isso aqui, tá, pessoal? Só que tá muito apertado aqui Mas deixa eu terminar o sistema E depois eu arrumo, tá? Vamos ver aqui Aí Beleza, pessoal Olha A gente consegue agora apertar A gente consegue apertar as duas Alavanques Dois pistões Perdão Ao mesmo tempo Pessoal Eu tive que dar uma última cortada no vídeo Porque Eu tive que buscar mais redstone Sim, pessoal Eu tive que fazer todo o caminho de volta Por benditas Cinco redstones, pessoal Mas valeu a pena Porque a gente fez Uma escadaria aqui Que leva Para a área da farm de XP E eu fiz esse pequeno Essa pequena construção aqui Bobinha Mas importante Pra gente poder Tá Chegando lá mais rápido E pode ver de longe, né? A construção Isso é bom Então vamos descer aqui, pessoal E continuar o circuito Vamos descer aqui Descendo, descendo, descendo A gente vai fazer agora o seguinte Vai colocar oito blocos aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Oito Dá certinho Porque ficou faltando um bloco aqui Que a gente pode passar por trás E a gente põe aqui quatro de largura Olha Beleza Agora a gente vem aqui E põe uma cobblestone Só pra gente poder subir aqui Tranquilamente, né? E coloca aqui Opa, tá faltando aqui Coloca aqui um bloco E uma redstone Aqui Agora a gente vai colocar Todos os repeaters, pessoal Aqui, 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 aqui Vai colocando todos Que a gente fez Terminando aqui Deixa eu tirar essa tocha daqui Beleza Pronto Gastamos todos Vamos colocar aqui Redstone aqui Aqui E aqui E aqui Agora a gente vai colocar o delay No máximo de todos os repeaters, pessoal Por que isso? Porque quando a gente acionar a alavanca lá Os pistões vão começar a pressionar os zumbis E o tempo que ele vai ficar pressionado É o tempo desses contadores Desses pistões aqui Aí ele vai acendendo um por um E quando todos estiverem acendidos Enquanto estiverem sendo acendidos todos Eles vão estar dando nos zumbis E quando todos forem acendidos Eles param de dar dano Porque o pistão retrai E isso vai deixar eles com vida O suficiente para que uma porradinha só mate eles Isso é bom porque a gente não gasta espada, entende? Então é só dar um soco neles e eles morrem É claro que nesse processo alguns zumbis vão acabar morrendo Mas eu espero que seja a minoria Agora falta só fazer uma coisinha, pessoal Ir lá fora E tirar As tochas de dentro da Bob Trap Tá aqui, olha Deixa eu colocar no Pacífico, pessoal Só para ficar mais fácil De entrar lá e sair Fica muito mais fácil Beleza Deixa eu colocar aqui Ai Pera, pera Colocar aqui O bloco de volta Tirar isso aqui Deixa eu ver se consigo tirar alguma tocha daqui de perto Aqui, aqui, aqui Será que ali dá? Não, deu Deu E deu Beleza, ótimo Agora a gente termina de tirar as outras tochas, pessoal Aqui E aqui Beleza Agora estamos no breu Tá faltando alguma tocha? Tá, tá faltando uma Isso Agora sim Beleza Vamos pegar aqui essa tocha Vamos descer E testar a nossa bendita Bob Trap, pessoal A gente coloca aqui a cabostone Vamos lá Opa, caiu uma tocha aqui Vamos pegar ela, pessoal Ai Leg, 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 leg Vamos mudar aqui agora para o Normal pra gente testar, pessoal Vamos testar Vamos esperar os zumbis descerem Podem ver os zumbis Isso Começou a aparecer a galera Vamos esperar dar uma acumulada boa aqui Por enquanto só tem dois zumbis Vamos esperar descer mais Beleza Acho que já tem mais gente aqui Vamos lá Vamos testar, pessoal Vamos testar isso aqui Olha, o contador está acionando Matou todos eles, pessoal Isso Não é legal Deixa eu ver Sobre esse aqui É, ele morreu Num golpe Mas eu acho que matou Muitos zumbis, cara Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui Vamos esperar desativar, pessoal Eu estou pensando em mudar o tempo aqui Olha, vamos mudar aqui Por exemplo Pegar essa última linha Vamos tirar Vamos deixar no Opa, opa, opa Não, não era fazer isso, não Vamos deixar no contador 3 Contador 3 Contador 3 3 Beleza A gente diminui um pouco do tempo A gente tem que trabalhar esse tempo aí Até a gente conseguir Um balanço legal Porque pra gente ter um número de socos legais Mas que não mate tanto Ele tem meio zumbi ali, cara Olha, agora não matou tanto, hein Vamos ver Ah, eu gostei Olha a experiência crescendo Pessoal Infelizmente A minha mob trap Não é a prova de ver de zumbi Sai, sai, sai Eu acho que deu certo Pessoal Vamos testar mais uma vez Com esse tempo Eu acho que eu tenho que dar mais socos Mas, pô, vale a pena, né Eu acho que é um sacrifício Que vale a pena Vamos lá Dá aquela prensada Nos zumbis Molhar o contador Beleza É, e sobrou Sobrou uma boa quantidade de zumbis Que a gente pode estar aqui, ó Farmando Boa experiência Beleza Pessoal Tô satisfeitaço Com a nossa Mob trap Deu super certo Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Primeiro Episódio de redstone Que a gente tem no survival A gente pode futuramente Trazer outros Deu pra perceber Que eu não manjo nada Que eu fiquei totalmente Independente do tutorial Mas já é alguma coisa O importante é que deu certo Então Se você curtiu Deixa o seu like Seu favorito Compartilha esse vídeo Que ajuda demais Com o canal E Não se inscrever Meu brother Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Do Jazz Girls Beleza Muito obrigado Pessoal Pela atenção De todos vocês E até a próxima Pessoal Falou E fui Fui pessoal Tchau